Olha, as pessoas com dívidas e que querem limpar o nome, tem até sexta-feira, dia 29 de novembro, para participar do 32º feirão Serasa Limpa Nome. As negociações, que envolvem mais de mil empresas, trazem descontos de até 99%. O Lucas Piccolo tem mais detalhes para a gente a respeito desse feirão. Lucas, bom dia! Bom dia, Sandro, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Primeiro Impacto Interior. Essa aqui é a maior feira de descontos já realizada pelo Serasa, envolve essas mais de mil empresas de diversos setores, quase todos os setores, na verdade. Então as pessoas podem quitar dívidas com desconto nos setores varejistas, contas de luz também, contas de água, empresas de telecomunicação, enfim, são quase todos os serviços que podem, então, aí as pessoas podem quitar as dívidas com esses serviços. Começou no dia 28 de outubro, vai até a próxima sexta-feira, dia 29 de novembro, com esses descontos, então, de até 99%. Lembrando que não é um valor exato, claro que muitos consumidores vão ter descontos menores, mas o desconto máximo, aí dependendo do perfil do cliente, do valor da dívida e da dívida dos dias em atraso também, esse desconto pode chegar até 99%. Quem, então, for contemplado com esse benefício máximo, só para a gente ter um exemplo, a pessoa que deve, então, 10 mil reais e conseguir esse desconto máximo, ela vai conseguir quitar essa dívida pelo valor de 100 reais. A pessoa que tem dívida de mil reais vai conseguir quitar aí por 10 reais e assim por diante, lembrando só aqueles que forem contemplados com esse desconto máximo de 99%. E essa negociação pode ser feita de maneira digital, pelo site do mutirão, que está passando aqui embaixo, é o serasalimpanome.com.br, repetindo, está passando aqui embaixo também, serasalimpanome.com.br, ou pelo aplicativo do Serasa, tanto nos celulares Android, quanto nos iOS, pela App Store e também pela Play Store, a pessoa entra ali, deixa o cadastro, CPF ou CNPJ e consegue, então, quitar essa dívida com desconto muito bacana, uma promoção praticamente perfeita, imperdível para os consumidores, para os inadimplentes aqui do nosso país. Para essa edição, além desses mega descontos, também tem uma novidade, Sandro, que a Serasa está fazendo, está promovendo uma mecânica ali dentro do sistema que permite que a pessoa consiga pagar todas as dívidas, todos os boletos em atraso, todos os códigos PIX em atraso, com apenas a geração de um código PIX. Nas outras versões, nas outras edições do mutirão, a pessoa tinha que gerar um boleto para pagamento de cada dívida, caso ela tenha aí uma dívida, mais de uma dívida, na verdade. Dessa vez, ela consegue ali sugerir uma data de vencimento, reunir todas as inadimplências e com a geração de apenas um boleto com desconto ou com o código PIX, ela consegue, então, quitar todas as inadimplências que ela tenha com esse serviço. O objetivo, realmente, é simplificar cada vez mais a cada edição da feira que passa, simplificar cada vez mais o pagamento dessas dívidas e combater, ou pelo menos diminuir, o número de inadimplências aqui no nosso país, Sandro. Eu acho que é bom para todo mundo, né? É bom para a pessoa que está devendo, que limpa o nome, fica zerado, e o maior patrimônio nosso é o nome. E é bom também para as empresas, porque aí habilita essas pessoas a comprarem novamente e movimenta aí a roda gigante da economia, não é verdade? É importante também as pessoas tomarem muito cuidado, entrem no site da Serasa aí, cuidado com a mensagem que, de repente, alguém pode mandar para você, ó, participe disso, daquilo, porque, de repente, você pode cair em golpe. Então, é, está aqui, é o canal oficial para você entrar em contato e participar desse feirão limpa-nome do Serasa. Obrigado, Lucas, pelas suas informações.